Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com a nossa base do desafio Hardcore. Estamos indo tão mal, estamos indo até de boa, estamos no canto do mapa já aqui, já desvendamos os dois cantos já né, é, aqui é o canto, lá é o outro canto, beleza, já temos acesso já a leste e oeste já no mapa. Próximo objetivo, olha tem mais uma estrutura aqui, já sei que tem um geyser lá, vulcão aqui ó, um geyser de um lado e um vulcão do outro, quase que linha reta. Os dois estão bem ruim, esse aqui não está tão ruim de ser acessado não, esse aqui dá para acessar fácil. Eu vou ir lá agora, já que é um vulcão. E o que que é? Agora esse outro, é embaçado. Até dá para ir, mas... Deixa eu abrir aqui um pouco, para poder secar essa água no chão. Esse aqui, está ruim de pegar o... opa, isso é carne hein. Isso é carne. Eu não sei quanto de omelete que o ovo da toupeira gera, vou ver aqui. Um quilo. Credo. A toupeira dá tanta carne, a toupeira dá 10 quilos de carne, e a porcaria do ovo só dá 1 quilo. Ah, que besteira. Que vacilo dos desenvolvedores. É quando assim que a toupeira do espaço nasce, você mata ela e ela dá 10 quilos de carne cada uma. 16 mil calorias. Cada uma dá mesmo, o bebezinho. Tá bom. Vamos lá, eu estou com planos aqui de mexer nessa parte aqui. Então vamos liberar o resfriador aquático. Perfeiçoamento de líquido. Já vamos começar a pensar aqui a nossa descida. Então eu vou descer até aqui. Aqui eu vou trabalhar com dois geradores de uma bateria, mesmo esquema de sempre. Torrar carvão. Nada como torrar um carvãozinho. Então aqui nós vamos trabalhar com, pode ser de amálgama de ouro já. Um aqui e um aqui. Vamos fazer um pouquinho de ouro. Vamos fazer essa bateria. Pão de ferro. Eu posso fazer aqui para... Eu vou botar ele para soltar ferro, para começar. A princípio. Entende, gente? Vou colocar ele para liberar ferro. Então, eu vou colocar ele ali. Vou pôr uma porta aqui. Perfeiçoamento de ferro. Esse que cai aqui no chão, é gelado. Está gelado isso aqui. Então ajuda a manter resfriado aqui o ferro. Eu vou deixar esse ferro no chão. Eu não vou permitir que os duplicantes, por enquanto, utilizem esse ferro. Você sai daí, mano. Começar a soltar, você vaza. Vaza daí. Soltando ferro ali. Aí, construir essa porta aqui agora. E aí, o que a gente faz? A gente proíbe o acesso deles. Deixa aí. E ir soltando ferro ali. Depois a gente trabalha esse vulcão. Eu acho que é a primeira vez. Eu acho que é a primeira vez. Que eu encontro o vulcão de ferro. De todas as séries que eu já fiz no canal. E olha que eu já tenho mais de 350 vídeos de Oni. Eu acho que é a primeira vez que eu encontro o vulcão de ferro nas séries. Caramba! A água já está quase lá, hein? Não vai ter espaço para essa água. A temperatura vai igualando aqui. Abre aqui um pouquinho. Acho que dá, hein? Soltando quente lá. Vamos ver se ele vai reclamar. Vamos! Machucou. Até então, né, filho? Machucou. Sai daí. Fazer essa porta aqui e parar o... O... O acesso do duplicante. Enquanto você encontrar um vulcão, principalmente no early game, tá? Libera ele e deixa ele soltar... Proíbe o acesso e deixa ele soltar material lá. Até ele ficar dormente, tá? Depois, na hora que ele ficar dormente, aí você vai lá e mexe com ele. Porque senão você perde muito material. É um material importantíssimo para você no início do jogo. Vamos lá. Vamos fazer a nossa bateria em frente. É. Fazer de ferro, né? Eita, o calor. 400 não. Não dá para fazer de ferro, não. Deixa quieto. Não dá para fazer de ferro, não. 465 graus vai machucar o duplicante. Vai ser mó zona. Enquanto não precisa, não tem essa necessidade toda, não. Trabalhar com o criador aquático. Logo, logo. Não tem cogumelo já. Já está tranquilo. Olha lá, o cloro saiu quase todo. Beleza, está ótimo. Controlar bem. Só precisa que eles fechem isso aqui, né? Não sei porque não finalizam logo essas porcaria. Fim de cloro aqui, mas nada aqui vai me atrapalhar. Veja o meu ouro. O cabo, eu posso até botar para fazer o cabo de ferro. Até para colocar para fazer o cabo de ferro. Ali. Está de mais ouro. Vou fazer mais aqui. Mais 10. Está o carvão. 300 kg de carvão. Precisa pegar muito carvão agora. Boa hora. 3 de altura aqui, eu posso repetir o banheiro. Depois embaixo eu ponho o chuveiro. Faço com 3. 3. Faço com 4. 4. Mais 4. Vai ficar preso. Vai ficar preso. Quer ver, mano? Ele vai ficar preso. Beleza. E Cogumelo frito frquiado. Fui. � prove dizer que seja legal. Está guardando bastante para quando a gente tiver nossa plantação de pimenta confe receiving. Assim que essa água aqui estiver quente o suficiente Começa esse processo aí E Cobre mesmo, né? E prioridade 9 Pra construir essa porta aqui Ninguém veio ainda Tanta tarefa na base Beleza, o carvão tá subindo de novo Como é que tá a pesquisa? Quase lá Certo Ainda não entrou em dormência Falta de água fria já aqui Uma beleza Carna luta entre as temperaturas do jogo Tá boa ainda aqui Perdinha Carne ali, mano Não é pouca não Vamos lá Vamos lá Vamos Ser rápido com essa parte aqui Com a porta aqui pra não perder o bônus da latrina Mas nasceu até o morbe aqui Tá aí, filho Tá aí aqui Não quero ser aí não Tá tão nojento o banheiro Que já tá criando até bicho O morbe foi uma tentativa Colocar um bicho hostil no jogo Foi o que eles chegaram mais próximo de colocar E o pior é que tipo Os desenvolvedores da Klee Tipo, eles têm experiência com esse tipo de coisa Os caras têm o lá O Don't Starve lá, né Pô, tem uma infinidade lá De criaturas hostis lá no jogo Era só pegar o Tá desenhado já, né O negócio É só aproveitar, tá É só mudar o Jogar outro layout em cima Tipo, quase tudo pronto já Qualquer dificuldade Mas ok, né Só aguardar pra ver Esperar o jogo ser lançado Outra gente tá jogando uma versão Que é só teste Só do jogo Não se esqueçam disso nunca Carvão foi pra 7 toneladas Beleza Não vieram construir a porta Temperatura Dando fogo Tem uma comidinha aqui Não, semente de urtiga Querendo pegar mais um duplicante Já, já 102 mil calorias de Suto de seda Aqui eu vou ter que descer mais um bloco ainda Tá tudo plantado Tem que descer mais um bloco aqui Tá certo Quase terminando a pesquisa Aí, resolveram trabalhar Boa 99% Quem é que vai estressar dessa vez É o Lucas de novo Então temos um estressadinho Interessante achar um Vacilador, né Um aqui, ó Longe Mais algum Quanto não Vacilador já ia Ajudar bastante Aí, resolveram trabalhar Até que enfim Tá ficando poluída aqui, né Vamos lá Vamos lá Alguma de ouro Acho que é melhor Aqui, né Ele aqui A bomba que vai puxar Essa água quente Aqui A bomba aqui Aí Água aqui Depois a gente Movimentar ela Enquanto Estou no limite Já Faz ouro Então Tenho já Cabos Para Alimentar Ali embaixo Pesquisar Na verdade Cadê os cabos Tá aqui Condutores De baixa resistência Nossa Deu uma caída Bonita Na minha Unidade E é o Lucas Também Eita O Lucas É zicado Fazer que nem o João Na live Acontece Com ele Aqui Ele ainda já pode ser peão Já, mano Mas Tá embaçado demais Pra ela Bom Subchef Aqui Já pode Evoluir Mas não Não posso Pegar ainda Profissões Que ele Exigem Doze De moral Não dá Certo Oito de moral Tá de boa Mas Vai lá Mano Office Boy Fica de boa Não reclama Essa área Aqui É importante Pra mim Essa Fez Logo Consegui pegar Aquela carne Mas é pouca Não dá pra fazer O churrasco O churrasco O churrasco Tá ok Pradeiras A Helena Prioridade Construção Helena Sete broncas É você mesmo Que vai ter que fazer Isso aí Vai lá Tá tudo Nas suas mãos Agora Daqui pra frente Dando os condutores De baixa resistência Beleza Terminar ali Tá Tá no esquema Fiquei aqui Essa parte Eu preciso de mais Um duplicante Mesmo Vida baixa Mais um duplicante Não vai ter jeito O que aconteceu aqui Soltaram o limo Aqui no chão Mano Ele também Não me ajuda Né Olha lá Tá vendo Tem que sair Helena Não tem jeito Essa água Que tá muito longe Do vulcão Um pouquinho Mais perto Essa aqui Né Fazer uma piscina Aqui Essa parte de baixo Mas depois a gente Mexe com esse vulcão Por enquanto Deixa só ele Ser feliz Trabalhar ali Do jeito que ele Põe aqui Vou soltando o limo Aqui no chão Né Tudo é você Lucas Tré 100% Vai extravasar não Esperando Vai não Seria O pulco 50% Carrega de novo Pisa Terminando a Regulação avançada De energia Certo? Regulação avançada De energia É isso mesmo Quanto germe? Tá tomando quanto aqui Menos 6 Não tô fazendo Tô plantando Lírio Pegar um lugarzinho Pra plantar Lírio Não precisa nada É só deixar plantado Não precisa estar cuidando Eles não construíam essa porta Que volta Pra construir essa porta Falta nada A Helena Tá na prioridade alta Mas Tá com outras prioridades Digamos assim Gostei por serem de estresse Mas não extravasou não Ah mano Para de cair lima no chão Aqui mano Certo é nos cogumelos Ficar soltando esporo No ar Certo é o correto Pra ele valer a pena Tá soltando esporo Tem que ser difícil Negócio de plantar cogumelo E só ficar colocando lima É besteira Inclusive tem uma doença Chamada esporo Tá? Pra quem não sabe Tem uma doença no jogo Chamada esporo Já tá no jogo Já tá implementado Já Eles só não colocaram Ainda no Uma maneira de Pegar ela no jogo Com certeza No jogo Quando o jogo estiver pronto Vai Vai tá Tem a doença Chamada esporo Tem uma doença Chamada fedor de trincheira Que provavelmente Vai ser contraída Perto de cadáver Agora só não sei Se vai ser cadáver De suplicante Ou cadáver De animais também Se os animais Vão gerar carne Assim que morrer Se eles vão virar cadáver E vai ter que Processar o corpo deles Não sei Não sei Um pouquinho de ouro aqui 500 quilos Tá vazando Foi a Helena Vem pra reparar Eles tão o bicho Vai direto No negócio De oxigênio Mas que extravasamento Maluco é esse Maria Doidona Travasou? Perfeito Perfeito Isso aí não tem Pra mais Sem quebrar não Não quebra? O bloco de maria Não quebra Essa foi boa Falta aqui Vem de filtração Preciso de mais um duplicante Mesmo abastando Nessas condições Eu preciso E aí De atlético Interessante Mas zero de construção Queria um que Fosse bom de construção Eu manusei o 5 Rubi Deixa eu deixar eles Trabalhando aqui Enquanto eu vejo Quem vai ser o Rubi Põe nossos inscritos Aí no canal Felipe Augusto Felipe Você tá entrando Numa situação Que não tá legal Pra você Tá? Se arruma aí Mano Caral E agora Mano Pega Caral Esperando Esse manuseio Ainda mais Que ele é Pássaro Da manhã Vou pegar o Felipe Rubi No caso Que vai ser o Felipe 2L Felipe Augusto Seja bem-vindo Felipe Tu morre Já vai entrar Direto Como Engenheiro Vai ser responsável Pela Operação Estou com 7 Já Antes Amanhã É Tem que descer Um pra cá O Regache Não era pro Regache Estar aqui É verdade O Regache Estava com o cozinheiro Ele Nossa Nada a ver Espera aí Quem é o cozinheiro Mesmo É o Jonas O Jonas Desce o Jonas Perdendo moral Aqui 4 5 4 Vou pegar o bônus Full Moral Por isso Que eu estou vendo Que está Estranho Estavam pegando Um de moral Só Como é que está a pesquisa Quase lá Esqueci de olhar Os horários Estão pegando no limite Lá em cima A água Sobrar muita água Aqui embaixo Vou fazer o seguinte Eu vou usar Essa água Aqui embaixo Para pesquisa E outras coisas Vou deletar Essa aqui Por enquanto Vou Usar Essa água Aqui para pesquisa Dá o que der Com essa água Aqui Esse reservatório Aqui está bom O tamanho dele Ainda temos 12 toneladas De alga Então está de boa Baixou bastante A imunidade Está tomando Menos 10 Por ciclo Muito germe Aqui Muito germe E uma fumarola De Cidade natural Por enquanto É até bom Que não tenha Faz pimenta Um pouquinho O cedo já está Estourado Espera eles terminar De construir Olha Essa bomba Está parada Aqui para a construção Desde o começo Da base Quase Faz uns 3 episódios Que está aqui Desse mesmo jeito Isso aqui Inclusive Eu fiz isso aqui Para pegar Essas coisas Que estavam Aqui no chão Vamos lá Carvão 5.3 toneladas Agora está saindo Bastante cogumelo Já tem 6.000 calorias Acho que O problema Com comida Já está resolvido O cogumelo Sempre resolve Abre aqui Essa bomba Aqui eu já Vou desconstruir Errado Olha o tanto De oxigênio Estou poluído Aqui E aí Filho milagroso Disponível Quem tem? Quem tem? Nada Aqui tem Vou atrás Fazer medicina Estou entrando errado Aqui Perco o acesso A parte de cima Ali Sai daí Aqui Aqui Tem umas medicina Que o barato Está louco Você pega Um cogumelo Ainda De Tambújo E aquela fumarola Ela entrou Em dormência Não Não Está arregaçando Lá embaixo Agora vamos usar Opa Terminou a pesquisa Até que enfim Agora vamos meter bronca Nas pesquisas Vamos usar essa água Para pesquisar O que der Vamos pesquisar Os trajes Agora E vamos Bora Vamos que vamos Agora o céu É o limite Chegar aqui Cabo condutivo De ouro Certo Essa área aqui De plantação De pimenta Pouquinho Vamos acelerar Aqui logo Demorou Corta Aqui Por enquanto Vou fingir Que é aqui Passar o encanamento Já É Não vai dar Para eu passar Eu até posso Usar os canos Aqui De ferro Aqui Para liberar Essa temperatura Aqui dentro Mas antes Eu preciso isolar Eu preciso isolar Aqui dentro Primeiro Depois que eu isolar Eu posso liberar Essa temperatura Aqui dos canos Aqui dentro Enquanto não é Uma boa ideia Não Ligação Ah tá Agora eu preciso Construir Essa bomba Ou não Na verdade Não era para ter tirado Essa bomba Era para continuar Regando com ela Põe a bomba De volta Pode Conectar Esse cano Aqui Conecta Esse cano Conecta Essa saída Aqui E agora Vamos ter Duas saídas Aqui Para voltar A água fria Para cá E agora Faz aí Seu trampo Vai ser Ao contrário Agora A saída Daqui Com o cano De rocha Sedimentar Para soltar Essa temperatura Passar Passar Por aqui Para dar uma diminuída Na temperatura Do cano Seda Para que ele fique Muito frio Aguardar Para ver Troca Aqui Um na construção Sendo bem Pelo menos agora Tem um que está Responsável Pela construção Uma baixada Boa Na O meu suplemento Aí O meu Foi o Lucas Ele que está Zoado Não É ele e o Regacho É o Regacho Na verdade Que está Zoado Então está Ótimo A gente Continuando Aqui No próximo Episódio Por enquanto Aparentemente Está tudo ok Consegui controlar A alimentação Dele Já está De boa Já Cogumelo E fruto Ceda Grelhado Não 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 É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda Não É inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Para ativar As notificações E compartilhe Nas suas Redes Sociais Aquele Abraço E até O próximo Vídeo